Um casarão abandonado num sítio. Muitas árvores aí, frutíferas, bergamota, laranja talvez, embaixo aí de uma figueira, uma grande figueira. Tem até uma parabólica, que os galhos da figueira acabaram tirando e quebrando toda a tela. Pelo formato das janelas e da porta, parece que é muito antigo esse casarão. Veja só que legal essa casa. Aparenta ser muito antiga mesmo. Desmancharam ali dentro o assoalho, forro. Olha só que vista bacana. Na encosta de um morro. Veja só. E olha só as madeiras. O apoio do assoalho. Sofá. Acho que a única entrada que está aberta é por aqui mesmo. Desmancharam o assoalho. Olha só. Desmancharam o assoalho. E boa parte aí do forro. E boa parte aí do forro. As portas também retiraram. E olha só aqui. E olha só aqui. Como é que é? Olha só essa tábua. Tiraram a fatia aí da árvore. E a largura dessa tábua. Aqui a porta da frente, não sei se tá aberta. Fechada. Aqui deveria ter as repartições aí, ó. Cada janela um quarto. Sala. Foi tudo desmanchado. E a largura das paredes, ó. Bem largo mesmo. Fazer a volta. Pra ver a parte ali. Olha a outra lateral. Ali o banheiro. Box. Vasso. Pia. E lá em cima da caixinha de descarga tem até um ninho. Os passarinhos fizeram um ninho em cima da caixa de descarga. E a caixa chega a tá podre, ó. Tem até buraco na caixa. Aqui um chuveiro. Olha como é que ficou. Chuveiro aí só pra se lavar antes de entrar em casa. E olha só essa fruta. Eu não sei que fruta é essa daí. Tá carregadinho. Tá carregadinho. Não faço nem ideia. Parece umas laranjas diferentes. Ali tem mais, ó. Bem diferente. A folha é parecida com a de laranja. E aqui, ó. Mais bergamota. Os pezinhos carregados de bergamota. E ali é esse vai morro em cima. Bem bonito lugar aqui mesmo. Então é isso aí, pessoal. Mais um casarão abandonado.